Em nome de Aressão Vilena, em nome de 4G Produtora Eu confiei em ti e me entreguei Mas nunca imaginei que eu me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração E pro meu coração, e nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, e é valorização Vai tomar vergonha e vê se tu cresce Eu não quero criança, eu quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece E faz um pavor, vê se desaparece Isso é o Vilena falando de amor E falando de amor, baby Eu confiei em ti e me entreguei Mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim E não teve pena, nem consideração E pro meu coração, e nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, e é valorização Vai tomar vergonha e vê se tu cresce Eu não quero criança, eu quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Céu Bileira falando de amor E falando de amor Céu Bileira falando de amor E falando de amor E falando de amor